Zimbā 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 Zimbabu E deixa que eu vou 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 Eu não vou desistir Eu vou dar meu score Vou buscar pra valer Com a vida melhor Eu não quero saber Se tá bom ou ruim Eu só sei que vencer As partes de mim E deixa que eu vou E vou buscar Trabalho dentro de mim O mal que eu não quero Eu não quero saber Eu só sei que vencer Se eu estar de fim Tô chorando um cheiro intenso Nessa vida parece que eu vou E essa vez que eu vou Eu preciso a minha vida só Tô bebendo com o moço pra poder jantar Já é motivo pra isso ainda O dia é o tempo É hora e o sol já começa a brilhar E deixa que eu vou Me deixar que eu vou Me deixar que eu vou E deixa que eu vou Me deixar que eu vou Me deixar que eu vou Me deixar que eu vou Eu vou gostar E eu sou por aí E eu vou Eu não vou desistir Eu vou dar meu score Vou buscar Trabalho dentro de mim Eu não quero saber Se o amor é ruim Eu só sei que vencer Tá mais parte de mim Eu só sei que vencer Eu não vou desistir Eu vou dar meu score Vou buscar Trabalho dentro de mim Eu não quero saber Eu só sei que vencer Trabalho dentro de mim Eu não quer dizer Eu não quero sem maio É eu não quero dar meu score eu vou dazu Eu não quero não Eu não quero sem maio Eu não quero ter que am interessa É boa E eu vou dar meu score